O corpo de Arley Pedrosa Polone, de 22 anos, estava nesta escadaria no bairro Consolação, em Vitória. Testemunhas relataram à polícia que o jovem foi executado com mais de 40 tiros e Arley teria sido assassinado por traficantes da região. A noite foi de pânico para moradores de bem do bairro Consolação, em Vitória. Segundo testemunhas, um grupo de homens teria circulado pelo bairro ostentando armas antes do crime. Após a morte do jovem, foi iniciada uma sequência de fogos de artifício. Este foi o som ouvido pelos moradores. Parece Réveillon aqui, perto aqui, Curijica. A polícia ainda investiga se a morte de Arley pode ter relação com outro crime ocorrido na Ilha do Frade, também em Vitória.